Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, mais um jogo novo pra vocês aí, é simulador de fazer cerveja, tá? Beer Simulator. Tá lá na Steam, vou deixar o link aí na descrição, foi lançado esse mês aí. Permeza? Vamos conhecer o jogo junto então, partiu? Novo jogo, tem o modo livre e o modo profissional, né? Eu vou jogar o modo profissional e ele vai dar algumas missões pra gente fazer o modo história, né? Mas nesse jogo aqui, pelo que deu pra me entender na Steam lá, você tem liberdade pra fazer a cerveja que você quiser, você inventa cervejas, tá? Então vamos lá então, profissional. Aí, quem quiser, dá uma parada aí, dá uma pausa. O jogo tá em português, tem a tradução em português, né? E dá uma pausa aí, dá uma lida. Firmeza? Antes de começar aqui, já peço pra vocês deixarem um like marotão aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificações e se possível, assiste o vídeo até o final. Firmeza? Então vamos lá. Cria uma cerveja com uma receita de extrato. Jeff! Beleza, mano. Vamos lá. Continuar. Então tá ali, ó. Cria uma cerveja. Objetivo do tutorial. Vamos lá então. Olha, rapaz. Ah, todo mundo sabe que quando eu vou apresentar um jogo, eu gosto de mostrar o jogo, né? Então vamos olhar aqui o gráfico do jogo, ó. Produz pelo menos uma cerveja antes de que a estação acabe, tá? Ah, então, ó. Não apagamos a luz, não acendemos a luz. Aqui não tem nada. Aqui é armário, ó. Ó, pelo jeito dá pra gente comprar umas mesas pra dar uma imobiliada melhor aqui na casa. Não tem como sentar, não tem como vir aqui. Bonito, cara, o gráfico, cara. Também, né, mano? É feito na Engine One Will, né? Ó, aqui é onde que a gente guarda as bebidas que a gente faz. Ó, que da hora. Muito bom. O que que é isso aqui? Não há cervejas armazenadas. Ah, aqui é pra armazenar cerveja. Olha que da hora. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Vamos pro que interessa. Tá apresentado o jogo, ó. Bonitinho. Tem a nossa pia aqui. Ó, equipamento de limpeza. Geladeiro, calendário, fogão. Beleza. Então tá ali, ó. Cria uma cerveja de slato. Retira o caldeirão cervejeiro pequeno do armário. Hum, é esse aqui, ó. Retirar. Beleza. Sai daqui. Cadê o caldeirão? Tá na minha mão. Ah, enche o caldeirão. Tá. Vamos colocar aqui. Beleza. Como é que eu tiro a tampa? Pô, tá na minha cara ali, né, mano? Não presta atenção ali embaixo, né? É o comando V, ó. Tira a tampa. Tá ligado? Oi, Jão. Presta atenção ali embaixo. Eu não tava vendo ali embaixo do lado. É 21 litros, ó. De água, né? Até enchei isso aqui. Rapaz. Não tem como acelerar, não? É girar, pegar e tampar. Não tem acelerar ali. Aqui gira a tampa, ó. Parou até de fazer barulho ali, ó. É aqui, ó. Você pode usar o cronômetro T para acelerar o tempo. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é zero. Então, eu vou aumentar aqui para 20, para encher 21. Quase passei. Cinco. Dez vezes. Dez vezes vai mais rápido, né? Tomar um pouquinho. Tomar um pouquinho. É 21 litros redondo? 21 litros redondo. Aí, 21 litros redondinho, né? Então, a gente aperta o T para sair dali. Fecha a torneira. Agora, ele fala assim, ó. Aqueça o caldeirão. Ó, louco. Vamos tampar ele aqui. Pera aí. Tampa aqui. É, temperatura. Não fala temperatura, né? Aqui, remova o caldeirão do cervejeiro da pia. Coloque no cockpit. No cockpit. Top cockpit. E acende uma das bocas. Tá, vamos acender aqui uma das bocas. Beleza. Tá esquentando aí. Está na hora de adicionar os primeiros ingredientes. Pegue uma lata de esclato de malte na geladeira. Eita. Esclato de malte. Continuar. Esclato de malte. Esclato de malte, claro. E aqui, vamos pegar isso aqui, vai. Quanto que ele tá falando ali? Pera aí, cancela. Pegue 2 kg de esclato. 2. Confirmar. Beleza. Já tá na minha mão. Adicione os 2 kg aqui. Então agora a gente tem que abrir a tampa, né? Beleza. Diminuiu ou aumentar. Ah, tá. Aqui que da hora, mano. É 2 litros? Vai tudo, né? Vai tudo. Vamos ver dar tudo. 2 litros. 2 kg, né? Tem 2 kg certinho ali. Aí, beleza. Ok. Ok. Retira um saco de grão para infusão do armário de ingredientes. Ok. Primeiro eu tenho que saber como é que eu saio daqui com esse negócio aqui. Ah, fechei a tampa. Isso aqui a gente pode jogar fora, ó. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. O armário. É... Pegue 500 gramas de grão para infusão. Então tem aqui, ó. O Utlapalli e o Viena. Vou pegar isso aqui, mano. 500 gramas. Deve ter a medida certa aqui, né? Porque não fala medida, ó. Retirar. Ah, aqui, ó. Sempre quando vai retirar que a gente pega as gramas, né? Confirmar. Ah, feche... É... Feche os grãos para infusão no caldeirão. Tá. Ah, e aqui, ó. Olha que da hora. Colocar. Legal. Ferva o moço no caldeirão cervejeiro. Tô louco, mas tá fervendo, filho. Tampar? Não pode tampar. Impossível tampar. Então, já era? É isso mesmo? Ferva. Continua aquecendo o caldeirão cervejeiro até o moço ferver por volta de 100 graus. Tá. Então a temperatura ali, ó. Tem que bater 100 graus, né? Então vamos bater o Tzão aqui. O T. Ô, louco, mano. Que isso, Jão? Faz isso não, mano. E tem que chegar até 100 graus ali. Você tá vendo, ó? Pegue um pacote de lupo. Ele tá falando ali, né? Pega um pacote de lupo amargo e um pacote de lupo britânico. Na onde? Aqui. Um pacote de lupo amargo. Vamos pegar esse aqui. Pegue 20 graus de lupo amargo e 50 graus de britânico. Tá. Vamos pegar 50 desse aqui. Aceitar. E 20 do amargo. Aceitar. Vamos tirar daqui. Coloca um aqui e o outro aqui. Continue fervendo por 10 minutos. Então remova todos os pacotes e desligue o cooktop, né? Para remover no pacote de ingredientes. Tá, aperta aí. Beleza. Só que ele pediu pra gente ferver aqui 10 minutos, né? Onde tem o relógio aqui? Tá ali em cima, ó. São meio-dia e seis. Dez minutos, meio-dia e dezesseis. Então vamos avançar aqui o tempo pra meio-dia e dezesseis, certo? Opa, mais um pouquinho. Aí, beleza. E remova, né? Vamos remover isso aqui. Vamos jogar isso aqui fora. Remova isso aqui. Joga fora. Remova isso aqui. Joga fora. Já removi. Será que não passou o tempo do jeito que queria ali? Continue fervendo por 10 minutos. Então remova todos os pacotes e desliga o cooktop. Ah, tem que desligar aqui, ó. Beleza. Espero até o caldeirão do cervejeiro pequeno estar em uma temperatura de 21 ou abaixo, né? É essencial resfriar os mostros antes de adicionar a levedura. Use o calendário para avançar o tempo. Tá, vamos avançar um tempo. Um dia. Um dia, né? Já vai... Já vai tá frio ali, né? Retire o recipiente fermentador do armário. Eita. Recipiente. É aqui. Esse aqui, ó. Retirar. Ok. Vamos colocar ele aqui em cima da mesa. Como é que eu coloco em cima da mesa? Ah, tá. Ah, legal, mano. Dá pra gente colocar aqui, ó. Opa. Aqui. E parece que a gente vira, né? Aqui assim, ó. Legal. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Despeje o moço do... Ah, tem que despejar esse aqui aqui? Tem que abrir esse aqui então, né? Aí. Abriu. Vamos pegar o caldeirão que tá frio aqui. E vamos despejar aqui, né? Eu vi aqui o que eu posso fazer. Girar. Despejar. Ah, agora sim. Agora vamos despejar. Ó, uma cervejinha, velho. Eita, não olha em casa, hein? Beleza. Deixar esse aqui aqui. A tampa dele deve estar pra lá. Agora tá aqui, ó. Pega um pacote de levedura. Qual levedura que ele quer. Leveduras são cruciais para o processo cervejeiro. Por transformar açúcares fermentáveis em seu adoe. Ó, que da hora, mano. Continuar. Atenção. Representa a eficiência da levedura porcentagem de açúcares. O restante representa... Ah, tá. Dá uma lida aí, galera. Escolha uma das leveduras e adicione o seu inventário. Então tem o... Sokal Ali e Midi Ali. Esse aqui lhe fala o que que é? Fala, ó. 80% de atenuação. De 20 a 30. É... Tolerância a álcool, 15. E esse aqui? Tolerância a álcool, 10. Maltado e doce. Esse aqui é límpido. Ô, louco. Não possui notas do sabor. Atenuação é extremamente baixa para uma levedura comercial. O que resulta em uma cerveja ligeiramente doce e maltada. Cara, que da hora, mano. Essa levedura de sabor limpo funciona em qualquer estilo. Então eu vou colocar essa aqui. Já retirei. Retirei um monte até, né? É... Coloca a levedura no recipiente. Pequeando e feche. Tá. Vamos colocar aqui. Ô, louco. Ô, Jão. Faz isso não, mano. Aqui, ó. O... O... O despejar tá bem complicadinho de usar, tá, galera? 150. Quantas gramas tá pedindo? Ah. Vai despejar tudo, né? Beleza. Ok. Vamos jogar isso aqui no lixo. Joguei tudo no lixo ali. Que fervo. É... E fecha a tampa. Então vamos fechar aqui. Ok. Use o calendário para passar 15 dias. 15 dias, tio? Aqui. 15 dias. Avançar. Beleza. O que deu pra gente ali agora? Retire um saco de açúcar de milho do armário. Aqui, ó. Açúcar de milho. Infusão. Aqui. Um saco. Retirar. Beleza. Adicione 150 gramas. Então a gente vai ter que abrir isso aqui, né? E adicionar... Ah, que mania que tem de pé. Deixa isso aqui, Jão. Isso aqui... Tá complicado de colocar o negócio aqui, viu? Tem que ficar olhando pro negócio e não vai, ó. Aí, agora foi. 150 gramas, hein? Então vamos lá. No caso ali, tá mostrando ml, né? É, agora passou grama. Mais 5. Mais 1. Vai passar 1. Vai passar um monte ali. Aí, beleza. Ok. Vamos colocar esse aqui. Retire o barril de plástico pequeno em um tubo do armário. Ah, tá aqui, ó. Retirar outro barril. No caso, de tubo pequeno. Retira o barril de plástico. É esse aqui. Retirar. Ok. Selecione o flusco. Você precisa de um tubo para transferir. Ah, tá aqui, ó. Um tubo. Beleza. Agora sai. É... O que ele tá pedindo? Use o tubo e transferir a sua cerveja para o barril de plástico. Coloca o barril em uma superfície mais baixa. Ah, entendeu. Ele quer que eu pegue esse barril e coloco aqui, ó. Né? É... Tem uma torneirinha ali, ó. Então vamos pegar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Conectar o tubo. E conectar o tubo. Aí, beleza. Aqui, ó. Fechei. Abri. Abri. Aí, beleza. Agora eu acho que ele vai, não vai? Tá, tá descendo lá, ó. Vamos apertar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Chupando tudo. Aqui vai, filho. Oi. Minha nossa. Foi tudo, ó. Beleza. É... Feche a tampa do barril e espere... Feche a tampa do barril e espere 20 dias. 20 dias. Aqui. Avançar. Ok. O que aconteceu ali? Prove... Ó, louco. Prove em vasa e sua cerveja. Como assim, mano? Hora de todo o seu esforço... É... Será que eu tenho que pegar esse aqui e levar para outro lugar? Deixa eu ver. Ele tá mandando para a gente vir aqui, ó. O que ele pede ali? Provar. Olha que da hora. Eita. Ó, quem tem de cerveja aí, ó. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana aqui, hein? O cervejeiro aí, ó. Ficou uma cor mais escura. Com 2,6 de volume. Carbonatação. Tamanho do lote, ó. 20 litros. Clareza turva. Continuar. Maltada. Passou mais para doce, né? Maltado e doce, ó. Aqui é amargo. Aqui tá o ácido, o maltado e doce, o frutado, o ruim. Eita. Aromas e notas de sabor. Caramelo, mel, cedo, pinho, floral. Cara, mostra tudo, cara. Quem manja de cerveja vai curtir esse jogo, mano. Quem manja fazer cerveja, né? Contaminação, ó. Uma medida dos sabores ruins na cerveja. Quanto mais baixa a contaminação, maior a qualidade da bebida. 8,5. Densidade, ó. Densidade original é de um líquido à medida em comparação com a água pura. E aqui o corpo, ó. Representa a textura da cerveja na boca que vai de aguada até muito alto, ó. É efetado pelo teor de proteínas. Rapaz, que show, mano. Estilo de cerveja. Aí tem os nomes aqui, né? É, 45. A minha ficou aí. Não tem como saber como ficou a minha, né? Porcentagem. Eu não tô entendendo essa parte aqui. Alguém explique pra mim no comentário. Aqui foi um resumo, né? A minha, pelo jeito. Pelo jeito ficou essa aqui, né? 59. Foi o que teve mais lá, ó. Cerveja de verão. Porque poderia aparecer uma porcentagem aqui que a gente via lá em cima, né? Mas não apareceu. Continuar. Na tela de envases você pode batizar sua cerveja. Pronto. Escolha o estilo e cria um rótulo. Olha, rapaz. Dá pra criar um rótulo. Nome da cerveja. E agora? Nome da cerveja. Rapaz. Vamos colocar cerveja 3 games. Ô, louco. Não vai digitar aí não, tio? Cerveja 3 games. Confirma. Estilo da cerveja. Tem essas daqui, né? Vamos deixar aquela lá mesmo. Vamos voltar aqui e deixar isso aqui mesmo. Garrafa. Só tem o estilo de garrafa por enquanto. O que deu pra entender é... Tem como você mudar bastante o rótulo. E mais as garrafas, né? Você personaliza o rótulo seu aqui, né? Mas aqui tem uns rótulos prontos, ó. Então vamos colocar esse aqui. Só pra gente ver ali, ó. Cara, tem muita coisa pra gente ver aqui, galera. Porque se a gente for colocar aqui, aqui é o texto, né? A gente for mudar tudo aqui, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né? 3 games. E vamos aqui, ó. Retornar à cervejaria. Então tá aqui a nossa garrafinha. Olha que da hora. Show de bola. Aí tá ali, ó. Quando desejar, avance para a próxima estação. Parabéns por produzir sua primeira cerveja. Fica à vontade para fazer mais experimentos. Quando desejar, vai até a porta da frente para avançar para a estação seguinte. Na próxima estação, você terá acesso a receitas, trabalhos e muito mais. Tá aqui a nossa cervejinha, mano. Agora o que a gente faz? Tá aqui o resto da cerveja que a gente fez, né? Que sobrou. A gente vem aqui, coloca aqui. Bem que poderia ligar. Tem uma televisãozinha ali pra nós sentar aqui, né? E saborear essa cerveja. Da hora, velho. E agora ele pede pra gente vir aqui e continuar a missão, né? Mas foi mais pra apresentar o jogo pra vocês, beleza? Vamos trocar uma ideia aí bem bacana aí. Quem entende cerveja na parte onde eu pedi a ajuda de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Já tá disponível na Steam. Fica à vontade. Dá um pulinho lá e dá uma olhada lá. E a gente se vê na próxima gameplay. E vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma